A viagem agora é para a capital de Alagoas, mas dessa vez não estarei sozinho. Saímos no aeroporto de Florianópolis, ainda no terminal antigo. O desafio é viajar apenas com as bagagens de mão. Serão 10 dias em Maceió. Voaremos pela LATAM, um Airbus A320. Eu costumo fazer o check-in sempre 48 horas antes do voo, mas o sistema dessa companhia jogou automaticamente lá no fundo do avião. O maior problema é que os assentos, que já quase não reclinam, atrás nem tem essa possibilidade. E o espaço para as pernas da Andréia é muito pequeno. Como eu peguei uma boa promoção em passagens, então o sacrifício vale a pena. Usamos em Brasília, lá por volta das 23h10, para a troca de avião. Foram 2h10 de viagem até aqui. O terminal novo do JK é bem amplo, mas não tem nenhum bebedouro. E a micro garrafa de água mineral, de 250ml, custou o absurdo R$ 8,00. Não fomos nas últimas fileiras, mas voamos separados. Serão mais 2h10 de voo até Maceió. E o serviço a bordo, novamente, é só água. Viagem tranquila, e pousamos por volta das 2h10 da madrugada. Como não despachamos bagagem, saímos rapidinho e pegamos o Uber até o apartamento que alugamos lá na Pajussara. Tiramos um breve cochilo, e nos aprontamos para sair. Mas antes, tomamos um cafezinho básico, com ovos e queijo. Ficamos a somente duas quadras da praia, e o tempo estava com o céu bem limpo, sol brilhando, e água muito transparente. Ideal para o passeio de jangada. Importante ver a tábua das marés antes, para não perder a viagem. Quanto mais próximo a zero, melhor. Principalmente para quem for lá para Maragogi. Negociamos um passeio por R$ 50,00 do casal. O normal seriam R$ 70,00. Tivemos só que esperar mais um pouquinho para chegar outras pessoas para completar o passeio. Fomos num total de sete pessoas, contando com o jangadeiro. E foram distribuídos colheitos para todos nós. O dia estava mesmo perfeito para o passeio. E pelo horário, assim que chegarmos, a maré estará no seu ponto mais baixo. Navegação tranquila, vento soprando forte, empurrando a jangada, por esse belo mar de verde muito bonito. E bem transparente também. Alguns minutos depois, chegamos nas piscinas. Elas são formadas pelos recifes de corais. E na maré baixa, a gente pode aproveitar o visual e as águas quentinhas das piscininhas. Apesar de vários jangados no local, ainda estava bem tranquilo. E deu para aproveitar essa oportunidade de estar em meio à natureza, bem no meio do mar. A única coisa que incomoda mesmo é caminhar no lugar, porque os corais machucam bastante os pés. Mesmo na parte com mais areia, ainda tem muito pedaço de coral. E é muito bom poder conhecer mais esse lugar especial. Aproveitamos para dar aquela relaxada. Deitada numa parte bem rasinha e curtindo o visual. A maré começou a encher e fomos voltando para a jangada. E é inevitável pisar por várias pontas de coral. E mesmo no meio do mar, podemos comer uns petiscos que eles fazem nas jangadas com fogareira. E aí E aí E aí E aí Música Aqui tem a seca, a cavala, a lagostinha A vermelha é um dos peixes mais tradicionais saparosos aqui da nossa região Agora a cavala, em comparativo, ela tem uma vantagem Ela é uma peixe que não possui espinha Ela vem só com um adorçalzinho A gente pode retirar essa adorçal A gente pode retirar essa adorçal e fazer o filazinho Você vai comer esse bunisco Ou a gente vai fazer a posta e você só vai encontrar a espinha no centro da posta Aí tem a lagostinha A gente corta ela no meio, faz um aliolho no vapor Cabe ali, só está ali meio exótica E tem um camarãozinho É, o cardápio é bem variado Mas resolvi não arriscar Música 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 A maré vai enchendo E é hora de se despedir desse local incrível De águas tão transparentes Música 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 Chegando na praia Tomamos água de coco geladinha Muito barato Música Música E marcamos um passeio para a tarde Um desconto muito bom Música Música A van que foi nos pegar lá no apartamento Atrasou um pouco Mas mantivemos contato pelo telefone e deu tudo certo Música 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 E o melhor Com almoço incluído Tudo no valor de R$70,00 por pessoa Música 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 Lá no fundo o catamarã Pegaremos daqui a pouco Música Música No barco foram servidas frutas E tinha água disponível Além de banheiros na parte de trás Os bancos de fibra até que eram confortáveis Música 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 Fizemos a primeira parada para banho no lugar de areias branquinhas e alga bem transparente, que vem lá das lagoas do Mundau e Manguaba. Aqui é a região final do Pontal da Barra, bem na Foz junto ao mar. Deu tempo para aproveitar as águas e dar uma caminhada pelo local, que também é de uma beleza incrível. Uma coisa para se notar é que aqui venta bastante e depois de sair da água dá para sentir bastante frio. O apito do barco chamando e é hora de continuarmos o passeio. Música 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 A CIDADE NO BRASIL A próxima parada foi na Ilha do Carlito, um lugar com boa estrutura, piscina, banheiros, lojas de artesanato e lanchonetes, que vendem vários tipos de petiscos. A CIDADE NO BRASIL E ficamos de boa, só curtindo a paisagem. Nem fomos na piscina. O lugar até aqui não estava tão lotado. Vimos o cardápio e compramos alguns espetinhos para experimentar. A CIDADE NO BRASIL O misto não estava muito bom não, aqui eles tem o costume de colocar coentro em tudo, fica muito enjoativo. O visual da natureza é sempre muito especial, e surgiram alguns saguis fazendo a festa pertinho de nós. Hora de partir, e a próxima atração antes de terminar o passeio é a do pôr do sol. Oportunidade para aguardar na lembrança o primeiro pôr do sol em Maceió. Só por aí já vai ser muito especial. Maceió. 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 Aqui, 5 coqueiros nasceram no mesmo lugar. E finalmente chegou Um lindo momento para marcar O final de um dia fantástico Cheio de descobertas Lugares novos Essa é a experiência que cada viagem Nos proporciona E vamos guardar com carinho Mais essa imagem O dia acabou, mas Aproveitamos a temperatura agradável Da noite Para conhecer a feira de artesanatos Da Pajussara E a cultura local em cada trabalho E também na música A culinária é bem especial E paramos no quiosque da Heró Para experimentar Uma deliciosa tapioca E pedir um caldinho de sururu Os preços aqui são muito bons E a tapioca bem grandona E estava tudo muito bom Fechamos muito bem a primeira noite E tivemos uma ótima impressão da cidade Acompanhe o próximo vídeo, Maceió Até lá Tchau Tchau